Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufragem, mano. Já deixa aquele likezinho pra fortalecer e já bora aí pra primeira localização do primeiro traficante na data de hoje dia 14, mano, se eu não me engano, acho que hoje é 14, né? 14 de julho, isso mesmo, mano, tô gravando esse vídeo aqui dia 14 de julho, então essas localizações, galera, só servem para o dia de hoje 14 de julho, beleza? O primeiro traficante, galera, tá bem aqui onde eu já estou Então, se você olhar no meu mapa, você já vai estar vendo aqui, ó Próximo aqui, né, ao Luxury Autos e também próximo aqui à Record Studio Chegando aqui perto, você já vai estar localizando aqui o primeiro traficante que ele tá nesse beco aqui, ó, você vai chegar aqui, ó, aqui, tá vendo ali, ó Ali na frente, ali na esquina, é a loja de carros Você vai entrar aqui atrás e vai estar encontrando o primeiro traficante aqui atrás, mano, tá? Ah, compensa vender pra eles? Com certeza, mano, eles pagam bem melhor do que você vender seus produtos Na seção aberta, então compensa sim, mano, você vender E já chega de enrolação, já vamos logo pra segunda localização aí Pro vídeo não ficar muito grande Então já deixa o like, se inscreve aí pra você não perder Que todo dia eu trago essas localizações, beleza? Bora pra segunda localização E a segunda localização, galera, tá aqui atrás desse posto de gasolina que tem aqui Tá aqui em Zancudo Avenue e em Sand Shores, tá? Só você vir aqui nesse posto de gasolina Ele vai estar aqui atrás Aqui, ó, no caso, hoje vai ser esse carequinha aqui Só você chegar aqui e vender seus produtos pra ele A localização exata no mapa Tá aqui, ó, vou estar mostrando pra vocês, ó, em Sand Shores Tá próximo aqui a lojinha número 15 Chegando aqui na loja número 15, você já localiza ele, beleza? E o terceiro traficante, galera, a gente tá aqui atrás do bar do pessoal aqui do Motoclube, né? Aqui em Norte de Chumacho Aqui atrás, só você chegar aqui atrás, ó, ele tá aqui atrás É esse carinha aqui, ó, que é o terceiro traficante, beleza? Vou estar abrindo aqui o mapa e mostrando aqui a localização exata dele Como eu falei, Norte de Chumacho Tá, aqui, próximo a esse barzinho aqui dos motoqueiros, né? A gente sempre encontra os motoqueiros aqui Ou se você quiser se localizar pra algumas corridas Tem essa corrida acrobática número 100 E também tem esse serviço de captura número 17 Você vai estar achando ele aqui E agora, galera, vamos então pra localização da Ganvan na data de hoje Também, tá, na data de hoje, né? Que eu tô gravando esse vídeo Dia 14 de julho, beleza? Bora lá pra Ganvan E a Ganvan, galera, de hoje Tá aqui próximo a esse hospital antigo Aqui é o Santo Fianci Hospital Aqui nesse posto de gasolina Você vai estar entrando aqui Tá, eu vou estar mostrando já já pra vocês a localização certinha no mapa Você tá bem escondidinho aqui, ó Bem aqui dentro, tá? Vamos abrir aqui o mapa agora Vou mostrar pra vocês Ela tá aqui, ó, dentro disso aqui Você pode vir por aqui através dessa loja, tá? A loja número 10 Você vem descendo aqui e entra aqui Ou você pode vir também aqui pela loja de tatuagem, tá? Estúdio de tatuagem número 5 Você vai estar encontrando ela ali Chegando nas proximidades Ela já aparece no mapa E você vai localizar ela aqui As armas que estão disponíveis nessa semana A galera aqui na Ganvan Tá, vamos ver aqui, ó Tem o cacetete, fuzil, submetralhador, SMG tática Machado de guerra Arma de choque Lança-pem compacto Mini SMG E o estileto, beleza? A Hail Gun Esse que eu tenho aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui não veio ainda, tá? O canhão elétrico Tá, talvez na próxima semana Semana passada ele não veio E nessa também não veio Então pode ser que ele venha na outra semana Beleza? E galerinha, chegou também o evento De caça das vans, né? Que é umas vans Que você tem que procurar aí No mapa, tá? Elas vão estar sujinhas Hoje eu consegui achar um Assim que eu saí do meu escritório Da agência lá Quando eu saí do meu escritório Eu dei de cara com elas Que eu estava assistindo pra vocês aí, ó Tá? Então você vai ter só Encontrar, andar pelo mapa Sessão pública Depois de 10 minutos na sessão Você encontra ela Você joga umas Minas na porta dela Estoura Você vai estar coletando Essa maletinha aí Com 25 Com 50 mil, tá? Essa semana está com 50 mil E esses 50 mil Aí você vai sair Vai se esconder E esperar a polícia sumir Depois que a polícia sumir Você fica com o dinheiro aí De boa, né? Tá muito fácil esse evento Pra você estar ganhando aí 50 mil Mas só dá em sessão pública Tá? E tem que ter pelo menos 3 pessoas na sessão Pra poder spawnar Beleza? E agora galera Vamos lá pra localização Aí do baú do naufrágio Galera, o baú do naufrágio Tá aqui Você tem que chegar aqui Perto do lago Zancudo Aqui nessa estrada Tá vendo que esse pontinho aqui Que tem essa descida Você pode estar descendo por aqui Ai caraca Não desse jeito, né mano Como que foi que eu bati Você pode estar descendo ali Desce aqui nesse pontinho Aqui nesse pingolinho Que tem aqui Dessa baía Desce Ele vai estar bem aqui Desse lado Só você vir por aqui Chegando aqui nessas proximidades Você já vai ver o barco Que é todo quebrado ali no final Cuidado pra você não perder seu veículo Porque se você cair na água Com o veículo Você perde seu veículo Beleza? Ó Você vai estar vendo aqui o baú Esse aqui é o baú Beleza? Tá Deixa eu tirar meu chapéu Meu capacete aqui Aí agora sim Aqui é o baú Beleza? Só você pegar ele Lembrando que após você coletar Sete baús desse consecutivo Você vai estar desbloqueando O traje da fronteira E você ganha 25 mil Toda vez que você pega ele Então 50 mil com o da van 25 Esse aqui já dá 75 Mais os que você vende Dos eventos dos traficantes Mano Daí você pega a imagem Mais de 400 mil Rapidinho Fácil Então tá muito bom Esses eventos Beleza? Então é isso moçada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo E eu vou vazar aqui Valeu Fui Deixa o like Se inscreve Pra você não perder os outros dias Que eu tô trazendo mais Vídeos aqui de GTA Online Beleza? Então é isso Valeu Fui 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 Fui